Mais uma vez a MSI está distribuindo chaves, sim, de games no final de semana inteiro O link tá aí no topo da descrição, clica lá É só curtir a página, isso é uma meta de curtida Então a cada X curtidas eles vão soltar uma chave São mais de 10 chaves esse final de semana, tá? Então curte lá e fica de olho, de hoje até domingo que vai ter sorteio de chave para a Patifaria lá na página da MSI É só curtir a página e ficar de olho que eles vão postar as keys lá Você vai e pega, não perde a chance E agora vamos para o vídeo E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Ao segundo de Fallout Sheldon Se você não viu o último vídeo, eu recomendo que você assista porque senão você vai ficar meio perdido Mas é um jogo promocional do Fallout 4, tá? É gratuito para iPhone, mês que vem vai estar disponível também para Android E a gente vai aqui entrar na nossa Vault 600 O número da Vault é porque é a nossa próxima meta, 600 mil Pessoal, o último vídeo não teve um feedback tão bacana, né? Foi bem legal, gostei principalmente dos comentários e tal O pessoal me falou que o Coelho já gravou, não achei Me falando que o Digan já gravou também, eu vou lá depois olhar com calma e tal Mas estamos aqui com a nossa série, é o segundo episódio E é o seguinte Bem-vindo de volta, Jão Olha gente, eu ganhei bebê A Sandra Ward e os pais são a Kayla Ward e o Jerry Ward Beleza, eu vou deixar o nome da Sandra assim mesmo Galera, então estamos de volta, tá? Com o nosso joguinho Inclusive já estou sem água E eu preciso aqui produzir água Qual que é o laboratório de água? Se não me engano é esse aqui Deixa eu ver se eu consigo dar um rush nele Deixa eu ver se eu consigo dar rush nele É isso que eu quero, beleza Dá pra dar o rush 30% é pouco E veio mais um bebê que é a Linda Day Beleza, já pegamos também Descolamos água ali, foi o suficiente Beleza, eu acho até que a gente descolou aqui Como construir mais um negócio Que é o Storage Room Ah não, a gente liberou o Mad Bay Então a gente liberou duas coisas ali pra construir Cara, da hora Pro pessoal produzir Steam Packs Pra na hora de sair Ok, tem um monte de coisa acontecendo Porque o jogo ficou rolando enquanto eu estava offline, né? Então isso aqui também é bem interessante aí no Fallout Tá? Galera, é o seguinte A série continua Se tiver um feedback bacana O jogo é muito gostoso Eu tô com muita vontade de jogar mais ele Mas a série só continua Se o feedback de vocês continuar bacana Então eu peço por favor Pra que você deixe o joinha Se você gosta mesmo da série Se você quer que ela continue Que você compartilhe este vídeo Você mande para mais pessoas Ok, aqui temos uma criança Acho que a princípio não tem muito o que fazer com ela Eu não posso colocar ela pra trabalhar nem nada, né? Aqui tem um casal ali de boa e tal Eu tenho pessoas na... Eu acho que eu tenho gente explorando O Benjamin tá quase morrendo Morreu Caralho, ele morreu Sabe por quê? Hum, que merda Eu acho que eu não podia ter deixado ele Ter deixado ele desligado o celular Porque pelo que... Olha que bosta Isso eu acho ruim O jogo continua quando eu não tô Então isso quer dizer que, por exemplo Se eu mandar um cara numa expedição E eu não mandar ele voltar Quando eu voltar ele vai tá morto Que nem é o caso Eu vou ter que pagar pra ele reviver E eu vou fazer o recall dele Porque esse cara é muito bom Ele foi uma cartinha especial que eu ganhei Ele tem arma e tal Então eu não vou deixar ele morrer Eu estou com demanda de energia Uma demanda alta de energia O que é um pouco preocupante E... Uma demanda alta de comida Mas a comida eu tô dando conta Agora energia não Vamos ver se a gente consegue melhorar o negócio de energia Caralho O fato do jogo... Quanto mais quartos você construir Mais energia você vai precisar Senão os quartos vão começar a se desligar Ok Então isso aqui ficou bem preocupante mesmo De uma certa maneira Deve gente ganhar no nível ali Porque o que eu fizer enquanto... Quando eu não tiver aqui O jogo ainda vai continuar Então muitas vezes eu vou ter que jogar Acho que talvez alguém consiga gravar Tem gente nova aqui Deixa eu ver Eu acho que deve estar aqui na porta, né Deixa eu ver Sempre tem Beleza Vamos ver o que essa mocinha aqui tem Ela é bem ruim em tudo, né Vamos ver se eu consigo, sei lá Mandar ela pra ajudar em algum lugar e tal Vamos ver Aqui é menos um Aqui é zero Aqui é zero Aqui é menos um Aqui é menos um Zero Ok, vou colocar ela aqui Beleza Eu liberei agora Construí o... Eita, pô Eles vão transar mais, gente Eu não tenho espaço Pra ser um monte de gente Liberei mais um quarto Eu não quero fazer o upgrade daqui ainda Eu quero fazer o upgrade Das minhas linhas de produção Porque na verdade Eu não tô dando conta de produzir Nem água E nem... Nem nada Então vamos primeiro evoluir isso aqui Caralho 750 Não dá Deixa eu ver se eu consigo subir esse outro aqui, ó Não, o de baixo Eu quero As pessoas estão indo transar mais Ali eu preciso fazer as pessoas pararem de transar Tá começando a dar um pouco de desespero Beleza Consegui dar o upgrade na power station Eu precisava dar mais um upgrade no negócio de água O que as pessoas daqui precisam Pra trabalhar aqui Eu não lembro Eles precisam de perception Deixa eu ver quem é que dos meus aqui tem boa percepção É um dos carinha que tá na rua Essa mina aqui tem bastante percepção também Eu quero ela A bitter cup Puta, porque ela tá grávida, velho Mas tudo bem Vai ser o jeito de colocar ela pra trabalhar aqui Ela adiciona mais quatro de percepção Isso vai gerar mais água pra minha galera, tá E a gente vai continuar de olho aí Comida até que tá saindo Porque o pessoal aqui que eu coloquei tem bastante agilidade E aqui é o pessoal que precisa ter strength Deixa eu ver Que precisa ter força, né Eu tenho um guardinha ali Tá tranquilo Deixa eu ver aqui quem tem bastante força na minha galera É a bitter cup Ela é uma bela personagem É uma das melhores personagens que eu tenho E a Sarah Lyons A Sarah Lyons tá tomando conta da vault A Sarah talvez fosse uma boa de colocar aqui no negócio de energia Cara, vai gerar energia pra cacete Eu acho que é importante isso aqui A gente conseguiu pegar um pouco mais de comida Inclusive liberamos mais um objetivo Deixa eu ver minha lista de objetivos Eu posso dar claim nesse E quando eu coletar mais água Eu vou ganhar uma caixinha de cartas Isso vai ser importante E agora eu preciso mandar pessoas ali pra porta, velho Pessoas, inclusive, que eu vou ter que armar elas pra mandar Deixa eu ver como é que tá Esse cara aqui, por exemplo, ele vai parar de fazer filho Cadê esse brother? Vamos colocar pra ele uma espingarda E uma roupa de filme de terror E ele é bom porque ele vai ficar aqui intimidando Assim como tem outro personagem meu ali Gerei energia, gerei água Eu acho que agora que eu gerei essa água aí Eu vou liberar mais um objetivo, né Beleza, então eu liberei E eu posso pegar mais uma maletinha com itens raros E a gente vai pegar essa maletinha Deixa eu abrir ela Já vamos abrir logo Porque, né, não faz sentido Eu tô numa situação meio tensa pra ficar acumulando item Eu liberei uma roupa de handman Isso é bom Caps Isso é bom Water Boa, garoto Tudo que eu precisava E uma outra arma Ok Eu ganhei um negócio que me dá Ah Ah, por exemplo, no dinner aqui No restaurante Ah, é muito importante Na Power Station S No estoque aqui Tá Eu posso aumentar o inventário com isso aqui Mas o que eu preciso aqui? Aqui eu não preciso de nada Só de alguém trabalhando Ok Então a gente vai pegar uma dessas meninas aqui Que tem a maior ou a menor Vamos ver Essa mina aqui tem Um agility decente Essa aqui tem muito agility Então a gente vai tunar essa mina aqui Com essa roupa que dá mais agility Beleza Assim ela trabalha um pouco melhor E aqui tem um Tem um Tem um guarda Tem dois guardas aqui Esse aqui tem endurance A gente vai colocar a outra arma nele Pelo menos assim Eles estão prontos pra defender Caso alguém venha invadir A minha A minha base subterrânea, né? Ah Eu ainda não Bom Agora que eu aumentei aquilo ali Beleza Deixa eu ver como é que eu tô de objetivos Eu nem sei que objetivos eu tenho Beleza Eu ganhei mais alguns caps Eu preciso coletar sem power Vender uma arma ou uma roupa E coletar sem de comida Ok A gente pegou comidinha ali A base tá indo bem Eu acho que agora uma coisa que eu posso fazer É começar a dar upgrade nas coisas, né? Eu melhorar A minha produção de água e de comida e tal Ao ponto de, tipo, de exceder As necessidades que eu preciso Aliás, cadê o brother? Ele voltou ou não? Tá retornando Uma hora pra retornar Caraca, velho Esse cara aí me deu uma dor de cabeça, viu, mano? Sempre quando No começo dos vídeos eu vou mandar o pessoal E no final dos vídeos eu vou pedir pra eles voltarem Porque a chance da merda é muito grande Bom, restaurante é importante pra gerar comida Negócio de água é importante Então eu realmente preciso subir aqui É o único que não tá nível 2 Restaurante agora vai ficar nível 2 Água, tratamento de água tá nível 2 E o negócio de eletricidade também tá nível 2 A power station, né? Gerar poder Bom, agora eu acho que tranquilizou a impressão minha Gente, deu uma tranquilizada no bagulho Eu acho que eu posso começar a escolher algum lugar pra dar rush Por exemplo, aqui Talvez eu consiga dar rush Vamos ver 26%, um quarto de chance de dar merda Eu vou dar rush Foda-se Beleza, ó Foi sucesso Liberei Coletei comida Coletei caps Então as coisas estão funcionando Tá, eu preciso construir agora Qual que é o próximo que eu preciso construir? Ah, Mad Bay, né? Mas, antes disso Eu queria deixar realmente Mano, todos os recursos excedentes Sabe? Eu acho que é muito melhor A gente ter um pouquinho mais de segurança Do que qualquer coisa Aqui nós temos um carinha Ele tá sozinho E ele poderia estar se reproduzindo Quantas pessoas cabem na minha volta? Será? Deixa eu ver Tenho que clicar aqui E aqui acho que aparece Se eu clicar aqui aparece Ó, no momento eu posso Ter até 18 pessoas Eu tenho 16 E meu próximo objetivo Opa, água, energia E meu próximo objetivo Eu preciso de quantas pessoas? Não, minha próxima construção Eu preciso de 20 Então eu preciso fazer o upgrade Em algum dos quartos Aqui temos uma moça cara E um cara parado Eu posso colocar essas pessoas Pra trabalhar em algum lugar Esse pau, não sei Deixa eu ver aqui Ahm Tá É, não tem muito o que fazer não Realmente, galera Acho que agora é só questão De esperar mesmo Aquele brother Que saiu naquela jornada E talvez mandar um outro brother Talvez Porque tipo Tem um cara aqui paradão Deixa eu ver Mas eu não tenho como equipar ele Isso que é a merda Ó, mas dá pra arriscar Né, velho Mandar um carinha desse aqui Numa jornada Ou será que... É, vamos mandar esse brother aqui Esse zácara inútil aqui Não tá fazendo nada aqui mesmo Ou esse parceiro aqui Vamos mandar esse outro parceiro aqui Eu nem vi quem ele é A gente vai mandar ele pra uma expedição Ele vai explorar Ele não tem muita coisa Mas eu acho que aí Em coisa de 5 minutinhos Eu já peço pra ele voltar Antes de finalizar este vídeo Né, pessoal A Valt evoluiu bem Eu tô feliz com o avanço Eu posso colocar essas crianças Em algum lugar? Vamos ver Ahm... Não, esse aqui é o homem Que eu peguei Eu queria a criança A criança não... Oficialmente acho que não serve pra nada A criança, né? Não, não dá É, oficialmente a criança Não serve pra nada Tô tentando pegar ela aqui Mas não dá, gente Não, a criança fica livre aí pra brincar Beleza Ahm... O storage tá ok A gente gerou energia Gerou água Veio um WeCast ali Avisando alguma coisinha Acho que apareceu aí na tela Me desculpem É, vamos dar mais rush, né? Acho que o bagulho vai ser dar rush mesmo Ó, 32% dá pra arriscar É... Menos de um terço Beleza Sucesso Gerei água Ahm... Vamos tentar gerar comida na cozinha Hum... Perigoso, hein? Ficou perigosa a cozinha De gerar comida ali Mas acho que é uma opção Vai, só pra gerar uns caps Vamos Foda-se Eu tenho objetivo Se pá de gerar essas coisas? Beleza, ó Mas vamos bem Ahm... Sempre que possível Fazer um rushzinho na cozinha Deixa eu ver se eu consigo Fazer um rush na Power Station Desnecessário Temos três pessoas aqui Na Power Station Confirma? Não Tem um brother ali Só caminhando pela vault mesmo Ahm... Aqui é só dois mesmo Aqui é só dois mesmo Aqui não dá pra colocar ninguém Cadê o quarto Dois na cozinha E cadê o storage? Vamos ver se o storage... Posso colocar alguém no storage, velho Talvez tenha alguém parado aqui Alguém inútil Esse parça aqui não tá fazendo nada, né, amigo? Vamos lá Trabalhar um pouco Mesmo que seja ali no... No depósito Já juntei três... Quase os quatrocentos caps Isso é bom Deixa eu ver meus objetivos Eu já nem lembro mesmo Coletar 100 de Power Hum... Talvez valha... Ai, ó Vou coletar Power agora E eu vou dar um rush aqui Pra tentar coletar mais 10 E ganhar um objetivo Eu tô cagando em Power Eu tô cheio de energia Mas acho que é uma boa Beleza, ó Coletamos 100 Power Agora eu posso ir lá E pegar... Mais 50 moedinhas Eu preciso fazer um Baby É isso? Que merda Não tava nos meus planos Fazer um Baby, não Ah, mas vai nascer já, né? Beleza O pessoal tá feliz Tá consideravelmente feliz Na minha vault Deixa eu ver se eu consigo ver aqui Tem um pessoal que não tá tão feliz Assim, tá com 50% Mas dá pra manter por enquanto Passando e tal Tá valendo Peguei comida Que também é um dos objetivos E vamos construir alguma coisa, né? Eu posso construir o Mad Bay Hum... Que eu preciso de inteligência Eu tenho um pessoal que é inteligentinho Storage, não Hum... Será que eu faço o Mad Bay? O Mad Bay é bom pra evoluir, né, velho? E aí fazer Steam Packs Acho que é interessante também Bom, vamos fazer, né, velho? Eu preciso crescer isso aqui Acho que ir devagar Tem limite Apesar que, mano, acho que vai ser mais bacana Se eu fizer mais um andar, hein? Cadê o elevador? Acho que eu vou construir mais um andar de elevador Acho importante Ter que destruir as pedras antes de construir os quartos, ok? Mas por enquanto não precisa E aí acabou que eu não tenho dinheiro suficiente pra construir mais nada Não tenho maleta O objetivo de hoje pronto Bom, pessoal, é o seguinte Eu preciso vender uma roupa Deixa eu ver se eu tenho aqui como abrir o meu estoque Acho que é aqui Eu não tenho arma e eu não tenho roupa sobrando Então eu não vou conseguir fazer aquele objetivo ainda Na real Eu não tenho muito o que fazer neste momento aqui no jogo Só realmente escolher meus recursos E tentar cumprir esses objetivos com base do rush, né? Porque, por exemplo, sem food Eu posso dar mais um rush aqui Aí já ficou perigoso Eu não vou dar rush ali na cozinha Porque tá perigoso Eu não tenho mais como subir nível de nada Eu não tenho dinheiro pra construir nada E eu preciso esperar o pessoal voltar uma hora ali Então só tem um brother que foi Que eu já vou mandar até ele retornar Porque é por aqui Olha, ele já tomou dano pra caralho Bom, dá um recall nele Pessoal, a gente tá terminando por aqui Mas esse episódio de Fallout Shelter É um joguinho muito gostoso Pra você ter no celular É de graça Eu não tô ganhando nada pra fazer comercial dele Que realmente é bem legal E eu recomendo vocês baixarem Eu recomendo até as pessoas aqui de casa baixarem Porque ele é realmente bem gostosinho de jogar Ter gráficos bonitos A experiência é legal E a temática é também muito boa, né? Eu volto com vocês Provavelmente amanhã Talvez eu grave esse vídeo Daqui a algumas horas Assim que o carinha voltar e tal Que tiver mais coisa pra fazer Mas por enquanto não tem muito o que fazer não A gente avançou o que deu pra avançar Não vou me apressar E colocar mais coisas Porque a demanda de energia vai subir E às vezes eu não tenho como atender A demanda de água A demanda de comida Então eu espero Eu vou esperar estar bem estabilizado Pra poder crescer mais Mas a gente já vai crescer um andar aí E vai ter babes, tá? Então tá tudo rolando Muito bem aqui na nossa Vault 600 Se você gostou do vídeo Se você quer que você continue E é muito importante o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Eu queria agradecer O apoio de todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!